Olá você conectado no Enfoco MS, seja bem-vindo ao De Papo Contagino, nosso quadro de entrevistas que iniciamos hoje. A partir de agora, você é o nosso convidado para bater um papo bem interessante com convidados escolhidos por você. O nosso primeiro entrevistado, ele tem 39 anos, é advogado, cursou Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, fez especialização em Direito Matrimonial Canônico pelo Instituto Teológico de Santa Catarina, graduou-se em Teologia pelo Instituto Teológico João Paulo II de Campo Grande. Ele é parco de Camapuã, estando à frente da paróquia São João Batista desde fevereiro de 2013. Antes, ele era responsável pela paróquia São João Maria Vianney e São Sebastião de Paraíso das Águas. Nosso convidado é o colorado Padre Sérgio Marcon. Obrigado, Padre, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, é honra tê-lo aqui no nosso quadro. Obrigado, Targino, pelo convite de iniciar esse projeto. É com muita alegria que estamos aqui para responder a algumas perguntas de interesse da sociedade, de interesse de nossa comunidade. E é isso, o nosso quadro de entrevista será bem amplo. Trataremos de vários assuntos hoje, como dissemos, com o Padre Sérgio Marcon. Padre, olha, para começar com tudo, já para iniciar bem o De Papo Contagino, esse nosso quadro de entrevistas. A primeira pergunta, ela talvez a mais polêmica e difícil de responder. Caso o senhor não queira responder, Padre, eu irei compreender. Ainda estamos começando, né? Se o senhor não quiser, tranquilo. A pergunta é o seguinte, Padre. Afinal, o Internacional será campeão da Libertadores da América este ano? Bom, essa é a nossa esperança, né? Já que ele já é campeão de tudo, isso aí já é normal para a gente. Mas, se Deus quiser, ele vai chegar lá e mais uma vez nós vamos colocar mais uma estrelinha na camisa. E para nós, brasileiros, que os nossos times já ficaram pelo caminho, resta então torcermos para o Internacional. Agora todo mundo vira colorado. Para representar o futebol brasileiro, que ultimamente não anda bem representado, né, Padre? Com certeza. Está certo. Bom, agora sim, Padre, realmente a nossa primeira pergunta. Bom, em dois anos e meio, vivendo em Camapuã, período em que se tornou, de fato e direito, um camaponense. Inclusive, sendo agraciado aí com o título de cidadão camaponense, homenageado pela Câmara, esse mérito à Câmara de Vereadores. E nesse curto período, deixando também importantes marcas em nosso município. Padre Sérgio, para o senhor, como está sendo viver em Camapuã? Targino, eu já tinha ficado em Camapuã dois anos como seminarista, fiz meu estágio pastoral aqui durante dois anos. E assim, desde a primeira vez que estive aqui, eu gostei muito da cidade, gostei muito das pessoas, fui muito bem recebido, tanto na primeira, quanto agora, como paroco aqui. E assim, para mim, eu estou em casa, eu me sinto em casa. Camapuã, para mim, é uma extensão da minha casa e vivo muito bem aqui e sou feliz aqui. Que bom, legal. Padre, dentro dessas realizações aí, já feitas aqui, nesses dois períodos em Camapuã, quais são aquelas que mais lhe agradam de ter realizado? Targino, um dos projetos que eu realizei aqui, e é um projeto que é piloto, ele começou aqui em Camapuã, foi o retiro com jovens, intitulado Máscaras. Que vamos agora para a terceira edição aqui da nossa paróquia. Mas já teve uma edição para Campo Grande, Chapadão do Céu, Goiás. Já teve uma edição no Paraguai. Nós fomos convidados a implantar este retiro lá no Paraguai. Então, assim, é algo que a gente tem visto fruto na nossa comunidade, tem visto o fruto nas outras comunidades onde ele já está sendo, já foi implantado. E, assim, é o que mais me traz alegria e coração. Foi algo nosso. Nós geramos isso aqui, gestamos aqui, junto com uma equipe, e vem dando muitos resultados. A gente tem visto muitos jovens que têm dado uma guinada na sua vida, têm achado um caminho que leva para longe daqueles caminhos que a gente sabe que é o da perdição. Drogas, bebida, prostituição. E a gente tem visto muitos resgates, muitos testemunhos fortes que alegra o coração da gente e alegra da gente saber que faz parte do nosso projeto de trabalho. Até deixando um pouquinho a próxima pergunta, aproveitando o gancho, esse trabalho com os jovens é um trabalho que desperta um carinho ainda mais especial do que todo o trabalho com a igreja? Olha, assim, as ovelhas têm de todas as faças etárias. Mas, desde o meu início, do meu sacerdócio, me despontou o trabalho pela juventude, porque, assim, eu percebo que outros colegas de profissão não têm afinidade com jovem. E sempre eles ficavam jogados de escanteio, sempre eram, vamos colocar assim, até marginalizados dentro da igreja. Jovem não tem responsabilidade, jovem não tem capacidade. E eu resolvi apostar no jovem. E, assim, eu sou muito feliz com o resultado que eles me dão. Aqui, hoje, na nossa comunidade, eu posso dizer que 50% dos trabalhos são encabeçados pelos jovens, os outros 50% pelas demais faixas etárias. Mas o nosso jovem aqui em Camapuã me dá muita alegria. E até é notório para todos, assim, da sociedade ver essa participação cada vez maior dos jovens na igreja, fruto desse trabalho. A gente, pegando a missa dominical da noite, se você pedir para ficar em pé quem tem menos de 25 anos, é muito mais da metade das pessoas, dos fiéis que estão na igreja. Legal, isso é bacana. Padre, a gente falou dessa realização, então, que lhe dá o maior orgulho de ter feito aqui em Camapuã, que é o Máscaras. E eu te pergunto agora, tem alguma coisa, algo que o senhor vem planejando e ainda, por um motivo ou outro, não conseguiu implantar? Então, eu tenho muitos pedidos para trabalhar com casais, um encontro para casais. Até agora, já há dois anos e meio, eu não consegui. Mas já agora, de antemão, já aqui, para você já divulgar de antemão, nós já marcamos um encontro para casais para outubro. Então, vamos atender essa fatia da nossa comunidade, que já há dois anos vem me pedindo. Padre, nós precisamos de um retiro para casais, precisamos fortalecer a união. Então, já está programado, em outubro, nós vamos ter esse encontro. Legal. Bom, Padre, recentemente, a CNBB, ela divulgou que está realizando uma pesquisa sobre o perfil dos padres brasileiros. Padre Sérgio, como o senhor define o perfil do Padre Sérgio? Então, até eu já respondi essa pesquisa. Dia 12, em Costa Rica, todos os padres estavam reunidos com o bispo e lá ele nos entregou essa entrevista, essa pesquisa, desculpe, um livrinho com 100 questões. A gente teve que passar tempo ali para responder cada uma delas. Bem detalhado. Bem detalhado. E... Assim, eu defino o Padre Sérgio como um padre... Então, a gente entra nessa parte. Bom, como vocês viram, o Padre Sérgio aí está no seu horário de expediente, foi atender o telefone, mas já está de volta. E a gente estava falando sobre essa pesquisa da CNBB, Padre. Então, o senhor já respondeu, é bem detalhada. Sim, é uma pesquisa bastante extensa. Perguntas de todas as esferas, né? E eu definiria o Padre Sérgio assim como um padre da nova geração da igreja. Os nossos padres mais antigos, eles tiveram uma... Uma escola diferente. Principalmente direcionada pela teologia da libertação, né? Que foi algo que também surgiu aqui na América Latina, aqui no Brasil, muito forte. Que não se existe essa experiência fora aqui da América Latina. E eu já sou de uma escola mais recente. Uma escola um pouco mais tradicional. tradicional, mas também com uma pitada de espiritualidade da renovação carismática católica. Eu me encontrei na igreja, quando jovem, na renovação carismática católica. Frequentei durante muitos anos o grupo de oração. Fui coordenador de grupo de oração, coordenador de música. Então, assim, eu tenho muito da espiritualidade da renovação carismática. Então, já é uma nova geração de padres que vem surgindo com essa abertura maior. Diferente daqueles padres mais antigos, conservadores que a gente conheceu. Que era de uma linha totalmente diferente. E até aproveitando a nossa próxima pergunta ainda nesse tema religião. Padre, como que o senhor vê a igreja de hoje? A igreja de um modo geral, assim, em relação à do passado. E também, qual que é a visão do senhor para a igreja do amanhã? Como que será no futuro? Olha, Targino, a nossa igreja tem caminhado, conforme os tempos vão mudando. Ela também teve as suas mudanças. Hoje eu vejo a igreja, assim, muito mais participativa. O leigo pode participar muito mais da igreja do que antes. Principalmente no campo da liturgia, que antes não era permitido nem fazer leituras. Hoje não. Hoje estão todos aí participando da celebração. Você não vai só assistir a uma missa. Você participa dela, efetivamente. E a igreja vem mudando. Conforme a passagem dos tempos, ela tem que caminhar, ela tem que se atualizar. Ela tem que estar próxima ao seu fiel. E eu acredito que para frente ainda vem muitas mudanças. O Papa Francisco tem nos falado, tem anunciado grandes mudanças que a gente espera que realmente tenha. Um pouco mais de abertura, principalmente para casais em segunda união, que é uma grande ferida aberta que existe dentro da nossa igreja. E ele tem sinalizado de que algo novo virá para dar resposta para essa fatia. Faz parte dessa nova fase da igreja. Com certeza. Muito mais abertura, como o senhor disse. Com certeza. Certo. Bom, vamos dar um tempo para o Padre Sérgio beber uma água. Afinal, temos mais perguntas aqui. Encerrar um pouquinho por hora esse tema. O Padre Sérgio Camapuã, Religião. Daqui a pouquinho voltamos falando sobre política e sobre temas atuais. Já, já. Voltamos aqui com o De Papo Contagino, hoje o nosso entrevistado, Padre Sérgio Marcon. E agora para falar sobre política, um tema que tem várias ramificações, vários assuntos para a gente tratar dentro deles. A nossa primeira pergunta, Padre Ela, refere-se à PLC 122. Aquela que fala sobre a identidade de gênero e que está sendo bastante discutida por todos os campos da sociedade. Qual que é a posição da igreja católica em relação a esse projeto de lei, Padre? Contagino, com relação à PLC 122, a posição da igreja é simples. Existe gênero masculino e feminino. É aquele que Deus nos criou. E a igreja defende que permaneçam esses dois gêneros. A opção sexual de cada um deve ser assumida dentro daquilo que Deus nos fez. Então, a posição foi que nós estivéssemos entrando em contato com os nossos representantes políticos, com os nossos vereadores, deputados, e estivéssemos trabalhando com eles para que não entrasse essa diferença de gênero que a proposta da PLC trazia. Aqui na nossa cidade nós tivemos sucesso. Tem notícias de que em outras cidades também não passou pela Câmara essa mudança de gênero. E, assim, os católicos, não só os católicos, mas todos os cristãos que se uniram em favor disso podem se considerar como vitoriosos. A gente não quer discriminar ninguém, a gente respeita a opção de cada um, mas o que Deus fez a gente não pode mudar. E Ele nos fez homem e mulher. Isso aí ninguém no mundo pode mudar. Até em cima dessa pergunta ainda, a gente observa dentro dos noticiários, das leis que acabam sendo aprovadas, que parece que a cada tempo que o tempo vai passando, alguns grupos vão criando um pouco mais força em relação a esse outro pensamento contrário. A senhora acha que falta, as pessoas que defendem essa visão da igreja, falta se unir e demonstrar um pouco mais de força em relação a essas leis? Não digo se unir e mostrar forças. Por exemplo, vamos colocar um tema que está bem aí estourando em toda a mídia, que é o casamento. A união, a união civil. Eu acho justo que a união civil aconteça. Se eles fizeram a opção de morarem juntos, se eles fizeram a opção de construir uma história juntos, nada mais justo que um participe disso também na ausência do outro, tenha direitos. Agora, quando se toca em termos de religião, aí existe toda uma carga doutrinal por trás. E isso aí a gente não vai mudar. Então, assim, cada um vai defender aquilo que acha que é o seu direito. Acredito que, com razão, eles estão defendendo a união civil. Mas, quando se passa para o âmbito religioso, daí já é um outro assunto que entra a doutrina, e a doutrina, ela não muda. Ok. E ainda dentro desse assunto político, um tema que a cada dia que passa parece que se torna mais comum nos nossos dias a dias, que é o tema, a corrupção. Então, na visão do senhor, o que deve ser feito aí para combater esse mal social? Targinho, eu acho que o que precisa ser feito é as pessoas se conscientizarem que elas têm que acompanhar o político que ela elegeu nas suas ações no dia a dia, diante da sua tarefa como representante da sociedade. A partir de um momento em que a gente vai lá fiscalizar o trabalho dele, a gente vai começar a mudar essa nossa realidade. A gente sabe ser visitado no período da política, sabe ser incomodado para que a gente possa escolher um ou outro candidato, às vezes até forçado, dependendo da situação onde você trabalha, por exemplo. Mas, depois, a gente não cobra nada. A gente esquece, muitas vezes a gente esquece até em quem a gente votou há quatro anos atrás. Então, a partir do momento em que o brasileiro começar a fiscalizar as ações do seu candidato, eu acho que a gente vai começar a mudar essa realidade. Porque a gente não fiscaliza, a gente não sabe o que eles estão deliberando em nosso nome. A gente dá o poder, mas não sabe o que eles estão fazendo com esse poder. Não acompanha o que eles estão fazendo com esse poder. E agora um tema um pouco mais, acho que não tenho certeza, que traz alegria, que é a reforma do Salão Paroquial. Padre, curiosidade minha e de muitas pessoas, como está o andamento da obra? Primeiro, para começar, como que iniciou esse projeto de reforma e ampliação do Salão Paroquial? Então, começou com o bombeiro nos impedindo de continuar usando ele. Porque ele era um salão bastante antigo, de estrutura de madeira. Uma madeira que também o tempo já foi prejudicando o seu uso. Então, fomos obrigados a parar com a utilização do salão. Daí, com o padre anterior, Padre Pedro, iniciou-se a fase de elaboração de projeto, de legalização do terreno, que não era legalizado ainda. Então, durante três anos, Padre Pedro e Padre João estiveram à frente do projeto estrutural e legalização do terreno. Quando eu cheguei, eu encontrei esse projeto encaixotado. Tinha parado, a equipe estava desanimada. E nós refizemos a equipe, fizemos uma equipe nova, renovamos a equipe. E essa equipe que pegou, que é o Conselho Econômico Paroquial, de muita garra, de muita força, de muita determinação, e eles fizeram um compromisso. E eu gostei bastante desse compromisso. Eles falaram assim, nós só vamos deixar este conselho no dia que nós entregarmos o salão pronto. Eu não sei se eles estão com pressa de deixar o conselho, mas o salão começou a andar. Então, foi algo muito bom, mas é brincadeira. Mas o salão, terminamos a segunda etapa, que foi a cobertura dele, a parte estrutura e cobertura. E agora nós vamos para a etapa mais difícil, que é o acabamento. Que a gente sabe que o acabamento vai requerer muito mais dinheiro do que o que foi feito até agora. Então, como estamos hoje? Estamos com uma dívida de R$ 116 mil, que temos que pagar com o resultado da festa que sai agora, e mais o leilão de gados que vai acontecer dia 19 de julho. Nós temos certeza que vamos conseguir quitar essa dívida de R$ 116 mil e iniciar a próxima etapa, que é a última, que é o acabamento, e que a gente sabe que vai ser um pouquinho mais demorado. Mas o importante é que o salão já está sendo usado e a comunidade toda já está podendo usufruir. Vai ficar um espaço bem bacana. Já está um espaço. Um espaço muito bom. Um espaço bem maior do que era antes, para quem ainda não viu a estrutura do salão. Existe uma previsão, sabendo que tem mais essa etapa, ou é difícil falar em previsão? Não, não temos como fazer previsão, porque vai depender de entradas financeiras. E a gente sabe que com a atual crise não está fácil. Legal. Padre, eu agradeço, foi um prazer enorme tê-lo aqui, nosso primeiro de papo com o Tagino. A partir de agora, o pessoal que está nos assistindo pode mandar as sugestões dos entrevistados. Nosso primeiro eu escolhi, a gente já tinha marcado, estava aguardando até passar a mesma festa do Padroeiro, que o Padre tem um pouquinho mais de tempo para nos atender. nos atendeu prontamente e agora a gente vai continuar com o de papo com o Tagino. Agradeço por esse primeiro programa, ter o senhor como entrevistado. Eu que agradeço de poder inaugurar o programa e desejo sucesso para você. Valeu, obrigado. Então está aí. Este foi o nosso primeiro de papo com o Tagino. Você agora fica ligado no Enfoco MS, que em breve teremos o nosso próximo entrevistado. Está ok? O e-mail está aparecendo aqui embaixo para você mandar a sua sugestão e voltaremos em breve. Até lá. Está mais contraído. Vou fazer uma segunda abertura. Falar o Padre, que atendeu o telefone, que daí fica bem natural, assim não fica um corte. ao de papo com o Tagino. Nosso quadro de entrevistas, onde o... Pode deixar assim mesmo. Bom, como vocês viram, o Padre Sérgio teve que atender o telefone. Afinal, está durante o... Não, deixa eu começar, que está no horário de... O que é que eu falava? O despedido. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma